Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está chegando, seja muito bem-vindo. E para quem está retornando, bem-vindo de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. Caso você goste do que acontece por aqui, lembre-se de se inscrever no canal, clicar no joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos para espalhar a palavra. Ah, lembre-se também de verificar a aba sobre ou a aba comunidade para consultar a nossa agenda semanal de vídeos. Olá, pessoa linda que está aí desse outro lado, nos dando a honra de compartilhar essa leitura. E vamos mais um trechinho do nosso livro A Revolução dos Bichos, parte 7. E bora, bora para a leitura, bora, sem mais delongas, sem mais esperas, vamos ler. Capítulo 5, primeira parte. Assim que veio o inverno, Molly tornou-se cada vez mais problemática. Todas as manhãs ela se atrasava para o trabalho, dizendo que dormiu demais e perdeu a hora. Além disso, vivia se queixando de dores misteriosas, muito embora o seu apetite continuasse excelente. Por qualquer pretexto, ela abandonava o trabalho e se dirigia até o açude, onde permanecia que nem uma tonta, admirando o próprio reflexo no espelho d'água. Mas também havia rumores de maior gravidade. Um dia, quando Molly entrou no pátio todo alegre, balançando sua longa cauda e mascando um talo de feno, Margarida chamou para uma conversa sós. Ela disse, Molly, eu tenho algo muito sério para lhe dizer. Hoje pela manhã, eu a vi olhando por cima do cercado que separa a nossa chácara de Foxwood. Ora, do outro lado havia um homem, um dos homens do Sr. Pilkington. E ele, eu estava bem distante, mas quase tenho, tenho quase certeza de que foi o que vi. Falava contigo e fazia um carinho no seu focinho, com a sua permissão. O que isso significa, Molly? Ele não fez. Eu não estava. Isso não é verdade, gritou Molly, se agitando e batendo com os cascos no chão. Molly, olhe nos meus olhos. Você me dá a sua palavra de honra de que aquele homem não acariciava o seu focinho? Não é verdade, repetiu Molly, mas ela era incapaz de encarar os olhos de Margarida. E em seguida virou-se e galopou para longe em direção ao campo. Então Margarida teve uma ideia. Sem dizer nada aos demais, dirigiu-se à cocheira de Molly e revirou a palha com seu casco. Escondidos debaixo da palha estava um montinho de torrões de açúcar e um bolo de fitas de diversas cores. Três dias depois, Molly simplesmente desapareceu. Durante algumas semanas, nada se soube acerca do seu paradeiro, até que os pombos reportaram que ela havia sido avistada do outro lado de Willingdon. Segundo os relatos, ela estava atrelada a uma bela charrete vermelha e preta que se encontrava estacionada ao lado de uma taverna. Um homem gordo, de faça avermelhada, vestindo calças xadrez e calçando galochas, que parecia ser o dono do bar, acariciava o seu focinho e lhe dava torrões de açúcar. O seu pelo havia sido tosado recentemente e uma fita escarlate adornava o seu topete. Segundo os pombos, ela parecia estar bem satisfeita onde se encontrava. Nenhum dos animais da chácara jamais tocou novamente no nome de Molly. Não falamos sobre Molly. Em janeiro, o tempo ficou horrível. A terra estava dura como ferro e nada podia ser plantado no campo. Houve diversas reuniões no grande celeiro e os porcos se ocupavam em planejar os trabalhos da estação seguinte. Tinha ficado acertado que os porcos, que eram claramente mais espertos que os demais animais, deveriam decidir todas as questões acerca da política agrícola da chácara, muito embora suas decisões ainda precisassem ser ratificadas pelo voto da maioria. Tal acerto teria funcionado a contento se não fossem pelas disputas entre Bola de Neve e Napoleão. Esses dois discordavam em cada ponto onde era possível haver discordância. Se um deles sugeria que se aumentasse a área de plantio da cevada, era certo que o outro iria demandar o aumento do espaço para o cultivo de aveia. E se um afirmasse que tal lote era ideal para se plantar repolhos, o outro diria que o mesmo lote só serviria para plantar os nabos. Cada um tinha os seus próprios seguidores e, por vezes, ocorriam debates violentos. Nas reuniões, Bola de Neve usualmente convencia a maioria por conta dos seus discursos brilhantes. Entretanto, Napoleão tinha mais habilidade em cultivar o apoio às suas ideias nos intervalos entre uma reunião e outra. Ele era especialmente bem sucedido em agaranhar o apoio das ovelhas. Ultimamente, inclusive, elas haviam criado o hábito de balir. Quatro pernas bom, duas pernas ruim, em qualquer ocasião. E era comum chegarem a interromper as reuniões dessa forma. Foi notado que elas costumavam recorrer ao quatro pernas bons, duas pernas ruins, em momentos cruciais dos discursos de Bola de Neve. Bola de Neve fez um estudo minucioso de algumas edições antigas da revista O Agricultor e O Criador de Gado, que ele encontrou na Casa Grande e sua mente estava cheia de planos para inovações e melhoramentos na chácara. Assim, ele falava com um bom entendimento acerca de drenagens, encilagem, manejo de resíduos, etc. Além disso, ele havia trabalhado num projeto complexo, através do qual todos os animais evacuariam diretamente no campo, em pontos diferentes a cada dia, para economizar no trabalho do transporte do esterco. Napoleão, por outro lado, não fazia projetos próprios. Apenas afirmava, com toda tranquilidade, que os de Bola de Neve não dariam em nada. Ele parecia aguardar a sua vez de propor as coisas. De todas as controvérsias entre eles, no entanto, nenhuma foi tão grave quanto a que envolveu o moinho de vento. Ao longo do pasto, não muito distante das construções da chácara, havia uma pequena colina que era o ponto mais elevado da propriedade inteira. Depois de pesquisar as características do solo, Bola de Neve declarou que aquele era o local ideal para um moinho de vento, que poderia ser construído para acionar um dínamo e suprir toda a chácara com energia elétrica. Com isso, as cocheiras teriam luz e aquecimento no inverno, e ainda seria possível operar uma serra circular, que poderia fazer a moagem de cereais e o corte da beterraba para a forragem, e o próprio ordenho do leite, através de um sistema próprio. Ora, os animais nunca tinham ouvido falar dessas coisas antes, uma vez que a chácara era antiquada, equipada com as tecnologias mais primitivas, de modo que escutavam admirados enquanto Bola de Neve conjurava a imagem de máquinas fantásticas que fariam todo o trabalho em seu lugar, enquanto eles poderiam descansar pelo campo ou cultivar suas mentes com a leitura e a conversação. Em poucas semanas, o projeto de Bola de Neve para a construção do moinho de vento já estava inteiramente finalizado. A maior parte dos detalhes mecânicos foram extraídos de três livros que haviam pertencido ao Sr. Jones, mil coisas úteis para se fazer na casa, seja o seu próprio pedreiro e eletricidade para leigos. Bola de Neve usou como estúdio um galpão que foi usado para guardar as incubadoras e tinha um piso de madeira lisa, próprio para se desenhar em cima. Ele ficava lá, enclausurado por horas a fio, com seus livros abertos com a ajuda de uma pedra e uma barra de giz segura entre as duas pontas do casco. Ele se movimentava para lá e para cá, desenhando linha após linha e soltando pequenos guinchos de entusiasmo. Gradualmente, seus planos foram se transformando numa massa complexa de manivelas e engrenagens. Os desenhos já cobriam mais da metade do piso, embora não entendessem absolutamente nada, os demais animais os achavam muito impressionantes. Ao menos uma vez por dia, cada um deles vinha observar a sua obra. Até mesmo as galinhas e os patos apareciam, pisando com todo o cuidado para não apagar sem querer alguma marca de giz. Somente Napoleão se manteve indiferente àquilo tudo. Desde o início da ideia, ele havia se declarado contra a construção do moinho de vento. Um dia, no entanto, ele apareceu sem avisar para examinar o projeto. Caminhou pesadamente em torno do galpão, analisou minuciosamente cada detalhe dos desenhos, se pôs a farejá-los uma ou duas vezes e, enfim, se deteve a contemplá-los por algum tempo de canto de olho. Então, de repente, ele levantou uma das patas e urinou sobre o projeto, saindo em seguida sem dizer uma palavra. A chácara toda estava profundamente dividida quanto à questão do moinho de vento. Bola de Neve não negava que a sua construção seria uma tarefa difícil. Eles teriam de carregar pedras e empilhá-las para formar as paredes, depois construir as pás e, por fim, precisariam usar dínamos e fios. Como seriam achados, Bola de Neve não dizia, mas ele mantinha a promessa de que tudo poderia ser finalizado dentro de um ano. E depois, ele dizia, tamanho seria o trabalho poupado que os animais só teriam a necessidade de trabalhar três dias por semana. Napoleão, por outro lado, argumentava que a necessidade mais urgente naquele momento era de aumentar a produção de alimentos, de modo que se todos perdessem o seu tempo na tentativa de construir aquele moinho de vento, eles morreriam de fome. Assim, os animais se dividiram em duas facções, uma delas com o slogan Vote em Bola de Neve na semana de três dias, e a outra defendendo Vote em Napoleão e na manjedoura cheia. Benjamin foi o único animal que se absteve de tomar um partido. Ele se recusava a acreditar tanto na possibilidade de haver fartura de alimentos, quanto na ideia de que aquele moinho de vento de fato economizaria o trabalho na chácara. Com ou sem moinho, ele dizia, a vida seguiria como sempre seguiu, isto é, mal. Além das disputas acerca do moinho de vento, havia a questão da defesa da chácara. Eles sabiam perfeitamente que embora os humanos tivessem sido derrotados na batalha do estábulo, eles ainda poderiam tentar uma vez mais, de forma mais determinada, reconquistar a propriedade e restaurar o Sr. Jones no comando. Havia cada vez mais razão para se pensar em tal possibilidade, uma vez que as notícias da sua derrota já haviam se espalhado por toda a região, tornando os animais das fazendas vizinhas mais rebeldes do que nunca. Mas, como era usual, Bola de Neve e Napoleão não estavam de acordo. Segundo Napoleão, o que os animais da chácara deveriam fazer é conseguir armas de fogo e aprenderem a atirar com elas. Já Bola de Neve achava que eles deveriam enviar mais e mais pombos para ajudar a inflamar rebeliões animais nas demais fazendas. O primeiro argumentava que se eles não conseguissem defender a sua propriedade, estariam destinados a ser depostos. O outro defendia o argumento de que se as rebeliões estourassem em toda a região, eles não precisariam mais em se preocupar com a defesa da chácara. Os animais ouviam primeiro a Napoleão, depois a Bola de Neve, e não conseguiam decidir qual deles tinha razão. De fato, eles sempre acabavam concordando com quem discursava em dado momento. E assim a gente vai terminando a nossa leiturinha de hoje, aqui nessa primeira metade do capítulo 5. Será que acontece? Quem será que vai ganhar na razão aí? Bom, se você está gostando, aqui embaixo tem os links para adquirir o livro, caso você tenha interesse, tanto na versão física quanto na digital. Aqui em cima tem o link da playlist aqui, tem o acesso para a playlist desde o primeiro trechinho que a gente está lendo, e também aqui embaixo tem os meus links das minhas redes sociais, tá bom? Caso você queira me seguir no Twitter e no Instagram para a gente bater um papo. Espero que vocês estejam gostando, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau. 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 Tchau.